Um motorista morreu no domingo após um acidente de trânsito na BR-153 em Santa Rita do Tocantins. Segundo o corpo de bombeiros, um carro e um caminhão bateram de frente. O homem que dirigiu um carro de passeio não resistiu aos ferimentos e o corpo dele ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã e deixou o veículo destruído. Quando os bombeiros chegaram, a vítima já estava sem vida e a Polícia Rodoviária Federal já havia acionado o Instituto Médico Legal. Os militares precisaram usar ferramentas para desencarcerar o corpo da vítima que estava preso no carro. Os bombeiros também perceberam vazamento de combustível e fizeram uma contenção e retirada da bateria do veículo. O caminhão foi parar fora da pista após o acidente. As causas da colisão não foram informadas e devem ser apontadas pela perícia.